Vazou! Novos integrantes da seleção angolana de 2022. Primeiramente, neste vídeo podemos começar a descartar jogadores que já foram citados várias vezes como boas alternativas para a nossa seleção. No entanto, são casos arquivados neste vídeo, já que vamos citar novos talentos que rodam pela Europa. Mas neste vídeo buscamos bem a fundo e aparecem mais jogadores que podem estar na nova lista de Pedro Gonçalves que saem nesta terça-feira para as eliminatórias de junho de 2022. E sem demora, faz sentido o teu nome. Eu sou o R0 e bora para o vídeo. Com certeza já ouviram falar de David Zanza. Mas caso não, ele foi um dos contravantes mais importantes na campanha de Angola na Copa do Mundo Sub-17 no Brasil. E foi ele que fez o golo decisivo para vencer o Canadá. E nos dias de hoje, ele joga no Braga de Portugal. E é provável estrear na mais recente lista do técnico Pedro Gonçalves e poder impressionar com o seu bom futebol. Rochinha é o novo Messi do plantel. Em substituto de Freddy, pode constar na nova lista que já vazou a notícia de que estaria a tratar o passaporte angolano para cumprir o desejo de sua mãe, que era angolana. No entanto, Rochinha vem fazendo uma das suas melhores temporadas na vitória de Guimarães. Edgar Pacheco é o outro nome de grandes velocistas que podem vir a atuar nos palancas. Mas com 21 anos, é um ponta que joga na equipa de base do Belenenses. E é um dos mais próximos, pois não descarta a grande possibilidade. Mas na mesma, ele identifica-se como angolano em terras distantes. E é uma grande aposta pela nossa nação. E o próximo é Randy Ndeca. É o último desta lista. O mediocampista que joga na La Liga tem dupla nacionalidade, que é franco-angolana. E mesmo com essa dualidade, ele tem mantido ligações com o técnico Pedro Gonçalves para ser a nova parede no nosso meio campo, que se encontra em reconstrução. É um goleador nato e provavelmente não fica lá de fora. E é com estes quatro novos nomes na Europa que terminamos o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like para mais vídeos como este. Até mais e tchau!